Fala para mim, por favor, sobre a qualidade do material de software livre na educação em relação aos proprietários. Eu dizia que existe hoje uma grande quantidade de softwares livres desenvolvidos com qualidade que vão responder para toda a necessidade do usuário, ao contrário do que é veiculado do software livre. Então, ele é de menos qualidade, ele vai oferecer problemas, isso é só uma questão de mercado. A gente sabe que quem vende software, ele, claro, não vai desejar ter um concorrente. E a gente trabalha com a questão da construção das marcas de confiança. Então, as pessoas acreditam realmente que o Intel tem mais qualidade, o outro programa tem mais qualidade pela quantidade de vezes que eles ouvem falar isso, pela quantidade de vezes que durante uma palestra termina a fala do palestrante, fica picocando a janelinha ali, né? Isso é mensagem que vai se construindo, né? Então, aquele é o software de qualidade, mas não. Hoje a gente sabe que existem softwares de tanta qualidade quanto os proprietários ou de mais qualidade. Cita alguns exemplos. Na edição de textos a gente tem gráficos, tem os críticos. Eu estou muito cansada, eu não estou conseguindo ver. Não, imagina.